Vai ficar para o Clebson de longe, Luan Poli deu rebote! Gol do Ajoazeirense! Comecinho de partida e Kessler em marca! E tem uma base que disputou a Série A2 do Baianão. Vamos ver esse levantamento na área, bola que chega, cabeçada no travessão! Está valendo, Thierry cabeceou, olha a sobra! Pedrão, faz lançamento à frente, bola que era para o Mikael, chegou com ele a marcação do Dedé. Patrick na área, pediu pênalti, o árbitro marca pênalti! Ramon abate a Bel, pega pênalti para o Sport, Ronaldo vai para a batida, Ronaldo espera, bate na bola! Gol do Sport! Ronaldo empata o jogo! Passou ali do Mikael, Carlinhos, sai mal o Carlinhos, Sander antecipa, Sander na batida, na trave, Mikael! Gol do Sport! Virada rubro negra! O leão vira... Patrick se manda, ele prefere a jogada no meio, Gustavo sai bem na marcação, arriscou! E mandou para fora! Ainda ele, é o Carlos, passou e recebeu o Carlinhos, pode pintar cruzamento, Juazeirense na área do Sport, Clebson! Gol! Da Juazeirense! Empata o jogo, Cancão! Para quem gosta como eu, é bom. Olha o Clebson, no levantamento! Bola perigosa ali, na cabeçada do Jamerson. Chega com ela dominado, Carlinhos, o lateral faz mais um cruzamento, é mais pressão! Gol da Juazeirense! Meteu a cabeça na bola o Dedé!